Olá, eu sou Rafael Marques, desenvolvedor web, e hoje eu vou ensinar a você como instalar a plataforma WordPress através do programa XAMPP. Como você já deve saber, o WordPress é uma das plataformas de gerenciamento de conteúdo mais utilizadas em todo o mundo, e o XAMPP é um programa que vai lhe permitir instalar um servidor local para que você faça todos os seus testes de programação sem precisar estar conectado à internet, e o melhor de tudo, sem se preocupar do seu site sair do ar quando você fizer alguma besteira na programação. Para começar, é preciso que você faça o download da plataforma WordPress e do programa XAMPP. Para isso, você pode acessar o site oficial do WordPress, wordpress.org, selecionar a língua que você deseja, no nosso caso, português do Brasil, e depois clicar para fazer o download, vai abrir a janelinha, você faz o download, como eu já fiz o download, eu vou cancelar, e vamos para o próximo, que seria baixar o XAMPP. Você pode acessar o site do Apache Friends, caso não dê tempo para você anotar, você vai no Google, baixar o XAMPP, que você vai achar rapidinho. Lá no XAMPP você seleciona o seu sistema operacional, nesse tutorial eu estou usando o MacOS, e clica em download, o mesmo processo. Depois de fazer o download, você deve, obviamente, instalar primeiramente o XAMPP. Não tem segredo nenhum, é como a instalação de qualquer outro programa, você vai sempre botar em avançar até que conclua todas as etapas. Para quem é usuário do Mac, aí que eu não preciso explicar mesmo como é que se instala no programa. Com o XAMPP instalado, você vai iniciá-lo, e vai aparecer esses controles de Apache, MySQL e FTP. Para iniciar o servidor, basta você iniciar o Apache e o MySQL, ele vai pedir sua senha geral do computador. E agora o nosso servidor local já está funcionando. Dentro do computador, você pode acessar em localhost, e você vai ter a estrutura geral do XAMPP e o que ele oferece. Continuando, você vai selecionar PHP MyAdmin, que é o local onde você vai criar o banco de dados para poder rodar o seu WordPress. Vamos botar aqui como exemplo, TutorialWP. E vou criar o banco de dados. O banco de dados criados, agora é a hora de instalar o WordPress. Bem, vamos lá. O seu programa, no XAMPP, ele tem uma pasta chamada HTDocs. Quem é usuário de um Mac, pode ir lá em aplicativos, selecionar a pasta XAMPP, e tem aqui o atalho HTDocs. Dentro de HTDocs, você vai criar uma pasta com o mesmo nome do banco de dados que você criou, que no meu caso foi TutorialWP. Depois disso, você vai logo liberar as permissões da pasta, porque no momento que o WP estiver instalado, ele vai executar ações que vão precisar dessas permissões. Você coloca em Obter Informações, e onde tem Admin e Everyone, que é todo mundo, você pode botar a leitura e gravação sem se preocupar. Concluiu. Eu também vou abrir aqui para deixar 100% disponível. Criar minha pasta, onde eu vou instalar o meu WordPress. Agora eu vou pegar os arquivos que eu baixei, no caso eu vou selecionar o WordPress 3, eu tenho outras versões que eu costumava trabalhar. Você pega todos os arquivos que você tirou do zip, copia, e vai colar na pasta que você criou para colocar o WP, no caso o TutorialWP que foi criado. Uma vez com todos os seus arquivos prontos, você já pode acessar localhost.com.br, o nome da sua pasta, TutorialWP, e você vai estar na tela de configuração do WordPress, a famosa tela de instalação em 5 minutos. Não tem muito segredo, criar um arquivo de configuração, vamos lá, prosseguir. Nome do banco de dados, você vai botar o mesmo nome da pasta também, TutorialWP, que é o nome criado para o seu banco de dados. No localhost, quando você estiver instalando o WordPress para executá-lo, o nome de usuário sempre vai ser root. É um padrão. E é sem senha. Agora é só prosseguir. Começar a instalação. Pronto. O WordPress já está instalado. Agora é só você configurar o título do site. Tutorial. WordPress. Usar o admin. Senha. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para agilizar. Seu endereço de e-mail. Teste, arroba teste. Tanto faz. Isso não vai interferir no caso. Permitir que o meu site apareça mecanismos de busca como o Google Tecnorate. Obviamente, você vai deixar aqui sim. Porque isso ajuda muito para que você seja indexado. Caso contrário, seu site não vai aparecer nos resultados de busca. Instalar o WordPress. Pronto. O WordPress está 100% instalado. Fazer o login. Admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. Pronto. O WordPress está instalado. Se eu quiser, eu posso acessar já a minha página. E ele está 100% funcionando. Você pode fazer qualquer teste. Agora você vai explorar outras coisas que não cabem a esse tutorial. Daí você vai aprender a instalar temas, a instalar plugins. Mas isso a gente pode até falar em outros vídeos. Obrigado por assistir esse vídeo. Mais artigos, dicas e tutoriais sobre design e desenvolvimento web. Você pode acompanhar pelo meu Twitter. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.